Venham aqui, meus filhos. Venham aqui. Eu acho que chegou a hora de vocês saberem de tudo. E é melhor que seja por mim. A verdade pode doer, mas é sempre melhor. O Rias foi meu primeiro marido. Eu vi. Muito bem, Liz. O que foi que você viu? Eu não acredito nisso. Eu já tinha percebido. Lá no início, no GBA. Mas eu achei que fosse coisa de menina que já tinha passado. Do que você está falando? Mas parece que você ainda sente alguma coisa. Claro que não. Você está louco, Rias. Não sei. Estou... Me disse. Com todas as palavras. O que é que você sente por Davi? Será que dá para você parar de ser tão cínica, Batsema? Messa, você falou que ia nos dar uma chance. Uma última chance. Por isso eu quero que fique bem claro que a escolha de trazer o problema de volta para o nosso rio foi sua. Somente sua. Então foi ele que a senhora trecou o meu pai? Para que isso agora, Salomão? Talvez porque... Eu ouço isso toda vez que eu saio na rua. Que eu sou filho da Dutra. Sim. Foi o Urias que eu traí. Seu pai e eu, nós erramos muito. A gente queria poder voltar e fazer tudo diferente. E o que aconteceu com o Urias? Ele morreu. Ele morreu. Como? Ponha o Urias na linha de frente. Onde o combate for mais intenso. Depois deixa ele sozinho. Para que seja ferido e morra. Foi essa mensagem que o Davi enviou por mim. Ele morreu na batalha? Como soldado fiel, mãe? Também. Mas não foi só por isso. Seu pai teve que tomar uma decisão muito difícil. Por causa do erro que cometemos. Ou era o Urias ou eu. Então, ele o colocou na frente da batalha. Não! Ai! Ai! Help! E ele morreu na mão dos amonitas. E ai está a nossa sina, meus irmãos. Para com isso, Salomão. Eu? Meu pai toma a mulher de um dos soldados mais fiéis dele. E depois, como se não bastasse, ele mata o pobre coitado. Salomão fica. Salomão fica. Volta aqui. Eu sei que o que fizemos foi horrível. Mas não dá para se revoltar nem comigo, nem com seu pai. Não dá para mudar o que aconteceu. Mas não dá para mudar o que aconteceu. Mas não dá para mudar o que aconteceu. Mas não dá para mudar o que foi. Ele morreu em um memória do meu pai. E aí, seu pai tem uma... É uma espécie de... Ele é uma espécie de... Eu sou esse... Eu sou ele que... Eu sou ele que... Ele Ele não é, ele só um desculpado. Ele não é um desculpaço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto